Ei, morene feito e solto, a mandiga me arraizou Agora não posso parar de pensar em você Ei, morene feito e solto, a tinta já me pintou Agora não dá pra apagar Feitiço que escorre da pica Eu vejo teus olhos de índia descendo no fundo do mar Nas águas eu sinto teu cheiro Não cabe no corpo o desejo Juntou a pele querer se banhar Essência me leve com você No fruto que eu quero me perder Jogo no rio, me assino e vou junto contigo menina No fruto que dá no prazer Ei, morene feito e solto, a mandiga me arraizou Agora não posso parar Ei, morene feito e solto, a tinta já me pintou Agora não dá pra apagar Ei, morene feito e solto, a mandiga me arraizou Agora não posso parar Ei, morene feito e solto, a tinta já me pintou Agora não dá pra apagar Feitiço que escorre da pica Eu vejo teus olhos de índia descendo no fundo do mar Nas águas eu sinto teu cheiro Não cabe no corpo o desejo Eu vejo a pele querer se banhar Essência me leve com você No fruto que eu quero me perder Jogo no rio, me assino e vou junto contigo menina No fruto que dá no prazer Ei, morene feito e solto, a mandiga me arraizou Agora não posso parar Ei, morene feito e solto, a tinta já me pintou Agora não dá pra apagar Ei, morene feito e solto, a mandiga me arraizou Agora não posso parar Ei, morene feito e solto, a tinta já me pintou Agora não dá pra apagar Ei, morene feito e solto, a tinta já me pintou Ei, morene feito e solto, a tinta já me pintou E assim ficou pronto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto